Fala conspiradores, eu sou a Pathy, eu sou a Beta, eu sou a Pathy, nós somos o podcast Podes Conspirar, o seu lugar na internet pra falar sobre teorias da conspiração, coisas estranhas, seja verdade ou não, você vai ouvir aqui. Então hoje pra gente começar o nosso podcast, como a gente vai falar de teoria da conspiração, nada mais justo do que começar explicando o que é uma teoria da conspiração. E aí pra vocês meninas, como vocês definiriam uma teoria da conspiração? Bem, a minha teoria da conspiração seria uma ideia, enfim, que alguém criou na cabeça, né, tendo talvez algumas evidências que observou aí ao longo da vida, de leituras, de pesquisa, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendo de teoria da conspiração. Ah, eu entendo como teoria da conspiração eventos ou teorias ou capástrofes, enfim, que não se baseiam em evidências que resistam ao ceticismo sério. Pra mim é isso. Mas vale ressaltar aqui que existem conspirações reais. Por exemplo, a Volkswagen faltou os testes de emissão de seus motores a diesel. E a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos espionou usuários de internet, assim, secretamente. Isso aconteceu. Então esses fatores levam a que as pessoas criem outras teorias, mas que não tenham bases científicas ou comprovadas pra se provar reais. Isso eu acho que é o grande problema da teoria da conspiração, né? A teoria da conspiração, ela pega alguns elementos, assim, que poderiam ser reais, né, em algum cenário, e começa a combinar que fique naquela lógica do nós contra eles, né? Tem sempre algum grupo secreto tramando alguma coisa, tudo é sempre intenção de alguém, e acaba se tornando impossível você desmistificar, né? Porque se você é contra a teoria, você já faz parte da teoria, né? Porque você já é um grupo dedicado a desmentir a teoria da conspiração. É uma coisa muito louca. Mas é interessante isso que você falou, Rô, porque é uma coisa que muitas vezes a maioria das pessoas assume que toda a teoria da conspiração é falsa e não é bem por aí, né? Não. Tem várias teorias que se mostraram verdadeiras mesmo ao longo do tempo. Perfeito, que nem a indústria de tabaco iludiu o público em relação aos efeitos prejudiciais do cigarro à saúde durante muito tempo, principalmente nos anos 50. Então, o que a gente sabe dessas teorias da conspiração, que elas são reais, essas que eu falei, esses três exemplos, são por causa de documentos que provam que essas indústrias fizeram isso. Agora, teorias da conspiração, por outro lado, tendem a persistir por muito, muito tempo, mesmo que não possuam evidências conclusivas. E isso é bizarro. E a da conspiração tá um pouco nisso, né? De não existir a evidência e de se ficar naquela coisa mística de buscar a evidência, né? De pessoas que tentaram provar essa teoria e não se ouve mais falar delas. Eu vi uma coisa muito interessante quando eu tava fazendo aqui a pesquisa pra esse podcast, que um psicólogo, ele fazia um paralelo entre teorias da conspiração e mitologia. Ele dizia que, assim como a mitologia, ela serviu lá atrás pra explicar coisas do mundo, né? Que eram incertas e que, pra tentar dar um sentido pra coisas que eram tão importantes e que não poderiam ser aleatórias, se usava mitologia, a teoria da conspiração é como se fosse uma mitologia do século XXI. Eu achei bem interessante essa analogia que ele fez. Nossa, muito, muito interessante. E você, Tassiane? Gente, aí eu me pergunto, mas da onde que surgiram então essas teorias? As primeiras teorias da conspiração? A gente pode imaginar? Acho que não, né? O que eu sei, assim, que eu andei também pesquisando, é que esse termo, teoria da conspiração, né? Surgiu ali por meados de 1960, né? E era até um termo utilizado como uma conotação pejorativa mesmo, né? Até porque muitas pessoas acham que isso são alucinações. Mas eu, pra falar a verdade, particularmente, algumas teorias como essas que a Rob citou, enfim, eu acredito também que são reais. Tem muita coisa aí escondida, enfim, que querem fazer a gente acreditar que é o contrário. Mas acho que não. Uma coisa que eu acho interessante de teoria da conspiração também é que elas se fortalecem nesses momentos de crise, né? Igual o que a gente tá vivendo agora em relação à Covid. A teoria da conspiração é o aliado perfeito pra esse tipo de situação onde tudo é muito incerto. Não sei, parece que a gente se recusa a acreditar que aquele evento é aleatório, né? Então a gente começa a procurar explicações praquilo. Então elas super se fortalecem nesses momentos, assim, de crise ou pra justificar a guerra. Um dos exemplos, inclusive, desses de teoria da conspiração que são verdadeiras, né? Até buscando aqui esse exemplo quando a gente ia trazer aqui pro podcast da década de 90, quando teve a guerra entre o Iraque e o Kuwait, né? Os Estados Unidos, eles estavam só assistindo os conflitos, né? Eles não tinham nenhum motivo real pra intervir. E aí tudo isso mudou quando uma menina de 15 anos foi em um congresso de direitos humanos na época, no ápice ali da guerra. E nesse depoimento dela ela contou coisas, assim, horríveis, que soldados iraquianos entravam em hospitais, tiravam os bebês das incubadoras e deixavam eles pra morrer. Histórias, assim, que super embasaram a entrada dos Estados Unidos na guerra. E começaram, na época, a surgir algumas teorias da conspiração. Na época, teorias da conspiração, né? De que esse vídeo não era real, de que essa menina não... Ela não tinha esse conhecimento ali da guerra, que ela não era uma adolescente traumatizada, igual ela tava ali no vídeo. E, no fim, isso se provou real, né? Ela era filha de um embaixador do Kuwait nos Estados Unidos, e ela fazia parte, inclusive, da família real do país. E ela passou por um curso de atuação pra fazer esse vídeo. Então, é um exemplo, assim, claro, né? De teoria da conspiração, que começou sendo tratada como loucura, e, no fim, era isso mesmo. E esses exemplos, que são reais, super reforçam as ideias e que são dos exemplos que são irreais, né? Eu tava pesquisando aqui pro podcast, aí eu vi uma pesquisa na Universidade de Cambridge sobre como a população se comportava com a ideia, né? De teoria da conspiração. E o próprio pesquisador, que se chama Chris French, fala que quando você realmente olha pros dados demográficos, né? De quantidade de pessoas que responderam essa pesquisa sobre a crença da teoria da conspiração e sobre o que eles pensam, a crença em conspirações transpõe classes sociais, gênero, idade e, inclusive, nacionalidade. Então, só de você pensar na gama que isso aprume, isso chega a assustar, porque... Veja aqui o exemplo do Brasil. No Brasil, a gente tem vários exemplos de teoria da conspiração, principalmente nessa época de política, onde a gente tem uma polarização gigantesca entre esquerda e direita. Então, provavelmente, seja você de esquerda ou de direita, você vai acreditar que alguém está tramando contra você, certo? Não, é fato isso. Se você é de direita, estão tramando contra a direita. Se você é de esquerda, estão tramando contra a esquerda. Então, vai muito além do que a gente imagina o processo de criação dessas teorias da conspiração e que são muito mais, assim, críveis, apesar de não ter base de dados para isso, por exemplo, os reais que foram citados aqui anteriormente. E só para acrescentar aí o que você falou, Robson, se você é de direita, você acha que estão tramando contra você e quem é de esquerda também pensa a mesma coisa. Mas quem é de nada, não vai pensar nada. Ou vai pensar tudo também, né? Então, porque o que eu acredito é que a gente inventa essa teoria da conspiração. Isso sou eu, Beta, criando teorias também. Olha aí. Tarará. A gente inventa essas teorias da conspiração, enxerga esses padrões para tentar explicar o mundo à nossa volta. Primeiro, para construir uma realidade que seja crível para a gente e que a gente faça parte, tenha uma condição de inclusão. A parte se orientou bem que, em época de crise, a gente começa a acreditar mais nessas teorias, mas justamente porque a gente perde a capacidade de agir e a gente começa a criar uma realidade para poder justificar os perrengues que a gente está passando. Você falou, Beta, super interessante, do ponto de vista psicológico também, né? Lendo aqui para o podcast, uma das explicações que se encontra para isso é que a teoria da conspiração começou até como uma forma de instinto de sobrevivência, né? Ela era uma programação mental de sobrevivência nossa. Então, a gente tem uma tendência natural de considerar que tudo aquilo que foge do padrão é fruto ali de uma conspiração, que significa que algo está errado. Então, na época, falando em termos de sobrevivência, era um ataque selvagem, era algo que poderia pegar a gente de surpresa. Então, esse comportamento de esperar, esperar que coisas ruins ou que pessoas estavam a me tramando foi uma forma até de garantir a nossa sobrevivência, né? Foi fundamental para a evolução, né? Então, a teoria da conspiração, ela começou não de uma forma ruim, né? Ela começou como uma forma de que a gente percebesse coisas que estão fora do normal à nossa volta. ...explicasse elas também, né? Ah, é o que acontece hoje, né, gente? Com a questão mesmo do Covid, a questão das vacinas, né? Tantas teorias aí falando que a vacina da China, vacina altera a DNA, vacina vai transformar a gente em jacaré, em cobra, enfim. Isso aí é uma pauta pra um... Isso aí vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar no podcast mais pra frente, né? Então, mas enfim. É, cada um acredita naquilo que acha que é mais conveniente pra até... pro seu... pro que pensa, na sua cabeça, enfim. E você, qual foi a primeira teoria da conspiração que vocês lembram de saber, assim? A conspiração que eu me lembro, assim, de ter visto e de ter me chamado a atenção foi da Lady Di, né? Quando ela morreu e aí começaram as teorias da conspiração de que, na realidade, aquilo tinha sido arquitetado, né? Que não se tratava de um acidente. Acho que foi a primeira teoria da conspiração, assim, que eu vi que me chamou a atenção. Gente, no meu caso, assim, que eu me recordo de quando eu era criança é aquelas teorias em relação à Xuxa, né? As músicas que você colocando a fita ao contrário, né? É, eu também. Olha, eu sou da época da fita, hein, gente? Sou da época da fita. Nós três aqui somos da época da fita. Pode ser, pode não ser. Você não sabe. Eu não tive fita da Xuxa, não. Mas eu coloquei... Eu tenho um CD da Xuxa. E eu tentei voltar ele pra trás, assim, fazer o... Sabe? Pra tentar ver se eu achava alguma coisa. Gente, eu não consegui achar nada. Então, olha, eu não sei se eu também apliquei a técnica errada, entendeu? Porque eu era muito pequena também, né? Então, mas essa é a teoria que eu me recordo e eu tenho uma história sobre isso, mas eu acho que eu vou deixar pro podcast que a gente vai falar sobre entretenimento, né? Tem os assuntos, né? Então, aí eu acho que eu vou deixar a minha historinha pra depois. Mas, enfim. É, a minha também foi a da Xuxa. Eu tenho que admitir que a minha também foi a da Xuxa. Então, eu não vou repetir pra não ficar prolixo, né? E eu tenho outra pergunta também pra vocês. Assim, hoje a nossa geração é a mais conectada que tem, né? É a que tem mais acesso à informação. E por que será que hoje, principalmente hoje, as teorias da conspiração são tão populares? Olha, eu acho que... Com acesso, né? Antigamente, pra que você buscasse teorias da conspiração, você precisaria ter acesso a elas ali em bibliotecas, não sei. Em outros canais que não costumam ser, né? Utilizados pra esse tipo de informação. Eu acho que hoje com a internet, isso se popularizou muito, né? O acesso. E eu acho que mais do que nunca também, a gente com essa questão de polaridade aí que você colocou, a gente trabalha muito hoje com viés de confirmação, né? Eu busco informações que baseiam aquilo que eu acredito. E as próprias redes sociais funcionam dessa forma, né? Trazendo cada vez mais pessoas que pensam como você, que acreditam nas mesmas coisas que você. Então, acho que é um terreno ultra fértil pra teorias da conspiração. Gente, mas eu também acho que tem galera que usa essa parte de teorias da conspiração pra zoeira também, entendeu? Igual, por exemplo, aquela parada sobre o 11 de setembro. E aí, gente? Vocês acham que o Celso Portioli teve a ver com o 11 de setembro? Sim ou não? Então, isso é uma teoria de zoeira, entendeu? A galera gosta de brincar também com essas coisas, vamos dizer assim, misteriosas, perigosas, enfim. E o acesso, assim, à internet que a gente tem hoje com muito mais facilidade do que há 15 anos atrás, enfim, fez com que isso aumentasse. Isso aí é inegável. Sim, eu concordo com tudo que vocês colocaram. E muito mais do que isso, eu acho que tá muito conectado às teorias da conspiração são as fake news, né? São coisas... é uma conectada à outra. E principalmente com o WhatsApp, com aquele tio do WhatsApp que te manda correntes, que te manda, olha, provaram que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana, assista o vídeo, né? E no WhatsApp não tem um filtro de como validar isso porque é criptografado. Isso ajuda muito na propagação dessas informações que são falsas, inclusive dessas teorias, né? Isso aí, no caso, sei lá, dos reptilianos, eu tenho minhas desconfianças. Não por causa dos tios do WhatsApp, né? Mas eu não sei, eu acredito um pouco, gente. O ponto que você tocou, tá? Assim, é interessante de falar porque a gente sempre imagina também a teoria da conspiração como aquele cara louco, né? Com o chapéu de papel alumínio trancado no porão da casa dele. Ai, não é? Não, gente, não. Poxa. Tirando discretamente o chapéuzinho, né? É. Eu quis tocar nesse assunto porque a gente sempre imagina esse estereótipo, né? Do cara super maluco, trancado no porão, quando, na verdade, eu acho que todo mundo tá sujeito em acreditar em teorias da conspiração. Justamente por isso, né? Eu acho que depende do seu grau de incerteza diante de uma situação. Depende, ali, eu acho que até do seu grau de preocupação. Porque, às vezes, uma situação pra você é tão impactante que pensar naquilo como uma coisa aleatória é muito sofrimento pra você, né? Então, eu acho que todo mundo tá sujeito a acreditar em teorias da conspiração. Desde que você encontre um grupo ali que pensa mais ou menos como você e que ofereça uma explicação que seja reconfortante ali pra algo que é doloroso pra você enxergar como aleatório, né? Ou não ter uma explicação pra isso, né? Sim, com certeza. É, gente. E vocês acham que as teorias da conspiração, elas causam algum dano na sociedade, enfim? Eu acho que não dá pra gente falar, como tudo, assim, não dá pra gente falar que as teorias da conspiração são 100% ruins. Até porque, como a gente colocou aqui vários exemplos de teorias que começaram como conspiratórias e depois eram verdadeiras. Se a gente desacreditasse logo de início, talvez nunca buscasse ter mais informação, né? Mas eu acho que um exemplo muito bom é o das vacinas, como a Tassi falou. É um efeito colateral social, assim, enorme, né? De teorias da conspiração. Sim, aí nessa parte, sim, eu acho que prejudica muito, né? A falta de informação, enfim, a gente tem tanto acesso à informação, mas parece que não tem, né? Porque a gente, ao invés de buscar mais, de avançar mais no conhecimento, a gente tá retrocedendo, né? É uma coisa, assim, maluca, né? Mas, enfim, estamos aqui também para desmistificar essas coisas, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Não sei também. Enfim, tomara que a gente não comece a acreditar que realmente vacina transforma a gente em jacaré, né? Pelo amor de Deus, né? Já imaginou o presidente certo? Deus me livre. Não, gente, não, não. Não, como pode... Como virar jacaré, hein? Gente, mas é verdade. Tipo, é igual eu tava vendo, é... Tava lendo em algum lugar na internet hoje, falando assim, é, porque a vacina da AstraZeneca, né, transforma a gente em jacaré. E a vacina do Butantan transforma a gente em cobra. É isso aí. Dito nisso, eu acho que as teorias da conspiração, elas não são 100% ruins. Elas, de uma certa forma, também estimulam a questionar, elas também estimulam pra você tentar buscar mais informações e não aceitar mastigado aquilo que você recebe, mas... Eu acho que tem o contraponto. Eu acho que hoje a gente tem o contrário. Como as pessoas têm informação muito fácil, a pessoa não vai atrás desse contra-argumento. E aí ela acaba aceitando tudo que ela lê. Eu acho que depende muito do seu background, do como você foi educado, entendeu? Se você teve uma educação que te permitiu a ser crítico o suficiente pra analisar a situação e falar, não, pera, deixa eu ver se isso daqui realmente se fundamenta, é uma coisa. Mas hoje, eu acho que não cai nisso. Mas aí a gente tem que avaliar todo um contexto histórico também. O nosso país sofreu com... Ai meu Deus, fugiu não, com a ditadura, entendeu? E acho que o povo se sentiu reprimido. Então, naquela época, você não teria como você argumentar, como você pensar. E quem fazia isso era, vamos dizer assim, de uma certa forma excluído, exterminado da sociedade, né? Quem ia atrás, quem buscava mais. Então, eu acho que é uma coisa que vem de muito tempo. Isso sim, reflete na educação, sim, das próximas pessoas que nasceram, que vieram, entendeu? E não chegar a buscar essa informação. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas eu acho que é um contexto histórico mesmo, não só um contexto só de educação. Acho que no nosso país, né? Agora, nos outros lugares do mundo, não dá pra gente ter uma ideia, né? Um empasamento, assim, enfim. Não, eu acredito que seja um problema mundial, Tassi. Porque se não fosse, né, a Universidade de Bristol, a Universidade de Western, a Comissão Europeia, não teriam feito, por exemplo, cartilhas, né? O Manual das Teorias da Conspiração. Eles não teriam feito cartilhas infográficos pra poder combater essa desinformação, entendeu? Então, é uma coisa, eu acredito que seja generalizada justamente por causa disso. Aumento científico é um problema, né? Até em universidades, você vê que as universidades, elas não te ensinam a pensar de forma científica. Elas te ensinam a receber e decorar informações. Perfeito. A maioria das universidades, elas não te ensinam a questionar aquilo que você ouve, mas questionar de uma forma, vamos dizer assim, saudável, né? Então, eu vou buscar evidências, vou buscar evidências não apenas que afirmem aquilo que eu penso, mas que também afirmem o contrário, né? Eu vou buscar uma forma de testar essas evidências e chegar numa proposição final, né? Tem falta de pensamento científico. E teorias da conspiração, na maioria das vezes, elas podem ser refutadas com um simples pensamento científico. Exatamente. E isso, não só nas universidades, né? Porque a gente, é... Não sei se vocês chegaram a ver o último Roda Vida do dia 4 de janeiro de 2021, né? A gente teve o David Quammen dentro do Roda Viva e ele realmente pregou sobre isso. Fizeram uma pergunta pra ele, mais ou menos no minuto 34, quem quiser procurar tem no YouTube. Fazeram uma pergunta pra ele sobre essa polarização que a gente tá tendo sobre esquerda e direita e sobre essas fake news e como a gente podia combater essas fake news. E a resposta bem simplificada que ele deu foi que ele não tinha uma resposta sobre isso formada, né? Ele não tinha uma solução. O que ele sugeria fazer é que crianças, crianças, realmente crianças de 10, 11, 12 anos, antes do ensino médio fossem fundamentadas em cima do pensamento crítico, que é uma ferramenta dentro da ciência. Então, não só aplicar essa ferramenta, mas sim ela ser bem ensinada, né? Porque o que falta muito, e isso eu digo em ciências sociais e em ciências da terra, naturais, enfim, é justamente esse pensamento crítico que a parte falou, vindo de idades menores, vindo de idades de 10, enfim, 15 anos, pra criar, já construir nessa criança um pensamento questionador, porque questionar é um hábito libertador, né? Libertador de massas, libertador de escravidão, libertador de racismo, libertador de preconceitos, libertador de teorias da conspiração, libertador de N coisas. Então, eu acho que isso é fundamental pra que a gente combata essas teorias da conspiração, combata essas fake news e consiga provar que tem algumas teorias da conspiração que são verdade. Entendi. É, como a gente aqui, eu acredito que cada uma de nós deve acreditar em uma... Não, além das que a Roberta falou, né, que são reais, mas algumas outras que ainda não são comprovadas, mas eu acredito que alguma de nós aqui, ou nós três mesmo, deve acreditar em alguma dessas aí, que ainda não existe uma comprovação, mas pode ter evidências que comprovem, ou não comprovem, não sei. E qual foi a última teoria da conspiração que vocês ouviram, sem ser da Covid? A teoria da conspiração... Bom, são várias, mas eu acho que a última teoria da conspiração que eu ouvi não foi bem relacionada à Covid, né, surgiu no contexto de Covid, mas a teoria da conspiração relacionada à China, né, de que a China tem um plano de dominação mundial. Eu também tô na mesma linha da parte, eu também já ouvi muito sobre isso, né, de que a China, ela quer dominar o mundo, né, ou seja, ela... Porque a China, ela tá crescendo muito, né, ela já tá uma potência, querendo ou não, né, os Estados Unidos que tem que tomar cuidado, hein. Não, a última que eu ouvi foi que o Trump sabe que existem aliens e que ele fez um acordo com os alienígenas pra que eles não viessem pra Terra enquanto eles estivessem no mandato. Gente! É legal a gente esclarecer também pros ouvintes, né, qual que é o nosso objetivo aqui do podcast quando a gente fala de teorias da conspiração, né, a gente tá dando aqui um panorama geral, mas acho que é legal a gente deixar claro que, primeiro, né, a gente não tá aqui pra defender teorias da conspiração como verdadeiras, né, apesar da gente ter ali algumas teorias da conspiração que a gente tem mais ou menos afinidade, mas acho que aqui não é a ideia de propagar teorias da conspiração. Pra algumas teorias da conspiração, talvez a gente não tenha aqui como refutar, né, a gente sabe que tem vários conteúdos na internet dedicados a refutar teorias da conspiração, e eu acho que quando a gente puder fazer isso, ótimo, né, mas algumas teorias da conspiração, talvez a gente não tenha esse viés, é entender a teoria da conspiração como uma história, como uma história divertida de se contar, e a gente falar aqui sobre histórias de teorias da conspiração, mas não necessariamente com o propósito de desvendar teorias da conspiração, e muito menos de defender também, né, teorias da conspiração. Muito bem colocado. Sim, com certeza, a gente vai esplanar aqui. Mas enfim, tem algumas que eu acredito. Então pra você que tá ouvindo a gente agora, antes da gente encerrar... É pra encerrar? Então eu tô aqui encerrando. Sim, gente, quem vocês querem encerrar? Um episódio de Boas Vindas, eu acho que tá legal, a gente conseguiu dar uma boa ideia do qual é o nosso objetivo aqui, do que a gente entende como teorias da conspiração. Ah, legal. Então antes da gente encerrar aqui, eu vou pedir pra vocês irem lá no nosso Instagram, curtirem o nosso post de hoje, e comentar no post qual teoria da conspiração você gostaria de ouvir aqui, e qual mais mexe com você. Nossa, que mais mexe. Também no nosso post no Instagram, né, de coisas que a gente mencionou aqui, de fontes que a gente usou pro nosso episódio. Então também se vocês tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais, né, sobre alguns dos temas que a gente abordou aqui, a gente vai deixar também alguns links lá no nosso post do Instagram pra vocês. É isso aí, gente. E se vocês gostaram das nossas vozes, vocês vão ouvir mais vezes. Beijo lá. Entendeu? Ou não. Né? Não sei. Enfim. Gente, também, né, a nossa ideia é lançar episódios semanais, então uma vez por semana, né, toda quinta-feira a gente vai ter episódio novo, e os nossos episódios saem no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na plataforma do Anchor também, e também no YouTube. Então não faltam canais pra vocês ouvirem a gente. É isso aí, gente. Pode ouvir a gente o dia inteiro, ó. Vai pro trabalho, escuta a gente, entendeu? Vai sair de quinta-feira, mas vai tá lá, né? Então, enfim. Se os receptivianos não derrubarem a nossa transmissão, a ideia é essa. Já tentaram. Vim pra agradecer, galera. Não foi muito bom, não. Entendeu? Já tentaram aqui. Foi difícil pra gente se conectar e tudo mais. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante, né? Isso, Conspiradora. A verdade é hora. Beijos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.